A hembra é mala, essa hembra se dá rá, essa hembra não quer Foi, Arthur Depois eu te conto, eu tenho que falar com a Tereza Não, 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 espera aí Esse não é um bom momento Você não viu como é que ela está? Deixa ela se acalmar e depois você procura ela Me explica o que aconteceu, me explica É que a Tereza se chateou muito porque descobriu que a Lúcia estava me desenhando e demitiu ela Ela demitiu a Lúcia? É, ela ficou cheia de ciúme, ela acha que eu estou interessado na sua amiga Ai, que chato o que aconteceu, esse mal entendido Eu sinto muito, eu me sinto muito mal, Arthur Não sei por quê Porque fui eu que pedi a Lúcia para fazer esse retrato Como? Para dar para a Tereza Também pedi que fizesse um da Tereza para você Para que cada um tivesse o do outro E quando vissem, se lembrassem do quanto vocês se amam Tereza, onde vai? Fernando, parece até que você caiu do céu O que foi? Depois eu te explico, por favor, me tira daqui Claro Vamos Bastou eu ver a Joana e o Roberto juntos para perceber que eles nasceram um para o outro Mesmo que a felicidade dela signifique a tristeza do seu pai? É Por isso mesmo eu acho que devo voltar para falar com ele Com certeza ele está chateado É, faz muito bem querer ficar com ele Mas o que eu mais queria é que ficasse aqui e que fôssemos juntos ao casamento Mas se não pode, não faz mal Eu fico tão sem graça com você, Mariano Porque eu vim aqui para te ajudar no projeto dos postos de saúde Aurora, não se preocupe Já me ajudou com o pior Nas próximas reuniões vou sozinho Tem certeza? Tenho É claro que tenho Mas isso não quer dizer que eu não sinta a sua falta Mariano Olha, eu sinto muito Mas acho que tenho que ficar com o meu pai Tá Aquela aproveitadora conseguiu o dinheiro para comprar da Genoveva, do meu pai e de mim, as ações do Lua Turquesa Eu já sei E você sabe o que é pior? Tem pior? Sim, tem pior Quem arrumou o dinheiro foi meu filho Não, 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 tá falando sério? Claro Nisso eu não pensei porque o Arthur não queria aceitar nada do meu filho nem de mim Mas pra mim a Tereza fez parecer que ela tinha conseguido dinheiro Ela? É que deu tudo, tudo errado, Oriana Agora a Tereza e o Arthur vão tirar todos nós do negócio do Lua Turquesa Eles vão pagar acima do valor, por isso não se preocupe Mas o que eu preciso saber é se o Fernando fez isso pelo Arthur ou pela vigarista Conhecendo a Tereza, com certeza ela convenceu o Fernando a ajudar Agora que tá mais tranquila, me conta Por que saiu correndo de casa? Eu descobri uma coisa terrível O que? Eu sei que você é muito amigo do Arthur e com certeza você não quis me dizer nada Mas você também é minha amiga Nisso você tem razão Por isso eu fico feliz que você seja o meu confidente numa coisa que é tão delicada E do que se trata? O Arthur foi infiel Tem certeza? Tem O Arthur está com a Lúcia Eu jamais terei imaginado Me desculpe por eu te dizer Mas com certeza a Lúcia já está sabendo Essa mulher é a melhor amiga dela Você percebe? Aqueles dois me traíram e eu que nem uma boba porque não queria enganá-lo E por isso É, por isso eu resistia a tudo que eu sinto por você Não me interessa mais nada Não Zaloveva? Oi? Oi O que houve, meu amor? Tô chateada porque você passa o dia todo feliz no hospital Meu amor, como feliz? Estou é muito preocupado com o Rodrigo Com o nosso filho, Paulo Me diz a verdade Você fica há tanto tempo com o nosso filho Ou com essa tal de esperança? Por favor Não vai começar com ciúme agora Você me deixa louco, Teresa Você também me deixa É o Arthur E eu não quero atender Deixe seu recado após o sinal Teresa Por favor, liga pra mim Essa coisa do desenho foi uma confusão A Lúcia não está interessada em mim Foi a Luísa que pediu pra ela fazer um retrato meu Pra eu dar de presente pra você Fernando Eu não vou mais ter consideração nenhuma pelo Arthur Eu vou fazer o que realmente quero Que é ficar com você Ela já se casou e o marido nunca desgruda dela Por que? Tá com ciúme? Não, meu amor Ele faz isso porque trabalha lá Se quiser eu posso deixar de ver o nosso filho Só que quando estou sozinho com ele Eu começo a chamá-lo de Paulo É a Luísa É É ela, mas eu também não vou atender Fernando, eu te sinto cada vez mais perto Meu amor E talvez o Arthur sinta que Que eu estou diferente Por isso esteja tão mal É que entre vocês dois não tem comparação Comigo também é assim, Tereza Você é uma mulher maravilhosa Eu gosto muito de você e você sabe Parece que Nós dois fomos feitos um pro outro Será que eu tenho o seu sangue dentro de mim? Isso que eu sinto É tão forte Não 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 Não, não, não Eu tenho que fazer as coisas direito Eu não posso continuar assim Como assim, Tereza? Nós dois sentimos o mesmo É, eu sei, eu sei, eu sei Mas eu não posso ficar com você assim A primeira coisa que eu tenho que fazer é me divorciar É nosso filho E eu estou muito contente porque hoje ele mostrou uma grande melhora É sério? Sim Sim, sim, meu bem Pensa mesmo em se divorciar Penso E não me entenda mal, por favor, Fernando É um fato que o meu casamento com o Arthur não tem mais jeito Tem certeza? Tenho, tenho sim Ai, por favor, e não se sinta culpado Eu sei que você tem me apoiado Que sentimos um carinho muito especial Mas eu estou consciente De que você vai se casar com a Luisa Eu vou Mas eu acho que nenhuma mulher tem que suportar nem maus tratos e nem mentiras Nenhuma deve aceitar isso E é exatamente por isso que eu vou me divorciar do Arthur independente de você Eu não posso mais ser feliz com o Arthur Ele vai sofrer muito Mas foi ele quem escolheu isso Fernando, você sabe muito bem Você sabe mais do que ninguém E você está vendo tudo que eu tenho passado com ele Eu sei o meu valor E eu vou me valorizar Estou com fome Vamos comer alguma coisa? Será que tem algum lugar por aqui? Eu quero ir com você conhecer um lugar novo Vamos? Lucian Por favor, me perdoa Eu não queria te envolver nesse rolo Ainda mais quando você só estava me fazendo um favor Mas o importante é esclarecer tudo, não é? Jamais pensei que a Teresa fosse reagir assim Na verdade, ela foi bem grosseira e agressiva Aí eu preferi sair da sua casa Olha, Lúcia É que ela adora o meu irmão E como estão tendo muitos problemas ultimamente É normal que ela se sinta assim Eu fico muito sem graça com o Arthur Eu não quero que ele pense o que não é Eu vou falar com ele pessoalmente Isso, isso, claro, claro Ele também me disse o mesmo Vamos brindar porque vamos prejudicar O Arthur e a Teresa no caso do Lula do Rita Saúde Ah, esquece, papai, esquece Como? Você não vai conseguir Mas por quê? Mas o que que houve? É que isso é o cúmulo Ao invés de comprarmos mais barato Da Teresa e do Arthur Vamos ter que vender nossas ações Espera aí um momentinho Se trata de milhões aí, tá? É, onde eles vão conseguir isso? O Arthur e a Teresa conseguiram que o Fernando arrumasse E é claro Depois vão botá-lo de sócio Porque ele sim sabe o quanto vale esse projeto Tereza 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 Que bom que chegou Eu estava te procurando Eu já estou aqui E vou logo avisando que temos que conversar muito sério, Arthur Essa hembra é mala Essa hembra faz daño Essa hembra não quer Tereza 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 Obrigado.